Me dê um chimarrão de erva boa Que o doce deste amargo me faz bem O amargo representa uma saudade Do doce coração que ela não tem Me dê um chimarrão de erva boa Que o doce deste amargo me faz bem O amargo representa uma saudade Do doce coração que ela não tem Cê vê meu mate no romper da aurora Chamei a China pra batear comigo Nem desconfiava que ela fora embora Esta saudade hoje é o meu castigo Me dê um chimarrão de erva boa Que o doce deste amargo me faz bem O amargo representa uma saudade Do doce coração que ela não tem Me dê um chimarrão de erva boa Que o doce deste amargo me faz bem O amargo representa uma saudade Do doce coração que ela não tem Me dê um chimarrão de erva boa Que o doce deste amargo me faz bem O amargo representa uma saudade Do doce coração que ela não tem Nos fins de tarde nada me consola Tomo o amargo acalmando a dor Largo o porono e pego na viola Canto a saudade do meu grande amor Me dê um chimarrão de erva boa Que o doce deste amargo me faz bem O amargo representa uma saudade Do doce coração que ela não tem Me dê um chimarrão de erva boa Que o doce deste amargo me faz bem O amargo representa uma saudade Do doce coração que ela não tem Me dê um chimarrão de erva boa Que o doce deste amargo me faz bem Daí pessoal, tudo bem? Como é que tá? Voltando a fazer os vídeos aqui pro YouTube Hoje, doce amargo do amor, os monarcas Deixe teu like nesse vídeo Se inscreve no canal do YouTube aí Deixe sugestões pra próximos vídeos Próximas músicas que vocês queiram que eu grave aqui Que eu vou deixar aqui os vídeos Me segue nas redes sociais TikTok, arroba Davi Reginato Instagram, arroba Davi Reginato Na página do Facebook Davi Reginato Acordeon E me segue aí pra mais vídeos Um abraço!